Estamos aqui carregando a voz de mais de mil entidades que assinaram esse novo processo de impeachment. O impeachment para libertar o país do que nós estamos vivenciando. Nós precisamos respirar, respirar os ares de liberdade. Nós estamos neste dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha, que deu origem à Revolução Francesa que falava em igualdade, liberdade, fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Que nós só vamos adquirir se tirarmos um criminoso, genocida, que está na presidência da República. São mais de mil entidades em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa da justiça, em defesa da liberdade. Nesse processo de impeachment que vem carregando tantas vozes, tantas histórias, tantas marcas e tanta determinação de superar o momento trágico que o Brasil tem vivenciado. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!